Desafio Desde criança esperei pra viver esse momento A rede balançando o gol Todo mundo chamando meu nome, o amor, a camisa, sua, a torcida Essa é a chance da minha vida, a bandeira lá no alto, o gol A certeza que eu sou vencedor O sonho de cada menino é ser o herói do seu time E no final de uma copa, ouvir a torcida cantando Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Desafio 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 Desde criança esperei pra viver esse momento A rede balançando o gol Todo mundo chamando meu nome, o amor, a camisa, sua, a torcida Essa é a chance da minha vida, a bandeira lá no alto, o gol A certeza que eu sou vencedor O sonho de cada menino é ser o herói do seu time E no final de uma copa, ouvir a torcida cantando O sonho de cada menino é ser o herói do seu time E no final de uma copa, ouvir a torcida cantando E no final de uma copa, ouvir a torcida cantando Te desafio Te desafio Jogue 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 Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo E aí